Olha o repórter André Jabonsky mostra um projeto educacional que alerta crianças e adolescentes sobre os perigos das drogas. Isso é muito interessante, é um projeto, um trabalho da Polícia Militar que deve ser realmente enaltecido e mostrado. Vamos ver. Nós viemos até a escola estadual Souza Dias para mostrar para vocês como que funciona o programa educacional de resistência a drogas e violência, o PROERD, que é conhecido em todo o país. Dentro desta sala, alunos do sétimo ano, pela terceira vez, recebem aplicação de recursos. São dez aulas, temas diferentes e no final eles ganham um certificado. Ao meu lado, o Tenente Coronel Darwin, coordenador estadual do PROERD, e sempre ministrando as aulas para mostrar para as crianças e adolescentes a não entrarem no caminho das drogas. E vem dando resultado, né Tenente? Sim, os resultados são expressivos. Nós conseguimos ao longo desses 18 anos de aplicação do programa, atingir um público aqui em Mato Grosso de 325 mil pessoas. Nós ficamos satisfeitos de termos atingido essa marca de 10% da população do Estado. Os resultados são expressivos porque nós conseguimos aí 98% de eficiência. Nós conseguimos que as pessoas que participam desse programa não venham, de alguma forma, quando atingem a idade adulta, se desviar do caminho que a gente considera um caminho positivo, que é não se envolver com drogas. Quantos policiais militares aqui em Cuiabá estão envolvidos com o projeto? Aqui em Cuiabá, atualmente, nós temos 16 militares aplicando o programa nas escolas públicas, privadas, da rede municipal e rede estadual também. Aqui que nós estamos acompanhando são alunos do sétimo ano, eles estão na terceira aula. No final de tudo, eles vão ganhar o certificado da polícia e, claro, aprender muito mais, né Tenente? Sim, o programa estadual tem esse condom de estar trabalhando com essas crianças, esse conteúdo, mas, ao mesmo tempo, nós oferecemos às crianças o seu primeiro certificado de extensão universitária, por meio da Academia de Polícia Militar, que é uma instituição de nível superior. E no final do ano, a Polícia Militar faz um balanço, reúne esses alunos para divulgar à sociedade o projeto? Sim, nós realizamos, ao final de todo o processo, uma formatura geral. Cada um dos municípios que tem o programa realiza essa formatura. Além da formatura que é realizada dentro da escola, é feita uma geral do município. Ano passado, nós fizemos a formatura só da rede municipal no primeiro semestre, foram pouco mais de 1.500 alunos aqui em Cuiabá. E a intenção é fazermos, esse ano, uma formatura geral na Arena Pantanal, reunindo os alunos das escolas de Cuiabá, bem como também das escolas de Barja Grande, levando os pais a participarem desse grande evento. Quantos alunos devem ser no final? A gente tem a expectativa de só em Cuiabá e Barja Grande informar aproximadamente 12 mil alunos nesse processo. É um número bastante expressivo. Muito obrigado, tenente, pela entrevista. A gente entra agora e mostra para vocês como é que acontece o programa aqui na escola. Olha, a gente vai falar baixinho para não atrapalhar a aula. No momento, os alunos estão reunidos entre si e discutindo situações de conflitos. Cada um deles recebe as cartilhas e aqui no meio, né, tem as histórias que vocês precisam ler e resolver da melhor forma. Você é uma aluna do sétimo ano. Como é seu nome? Caroline. Quantos anos? 12. E é a terceira vez que você participa da aula? Sim. E o que você está achando disso? Ah, eu acho um projeto muito bom porque ensina, incentiva a gente a não ir para os caminhos errados. Caminho das drogas, das bebidas. E isso eu estou gostando muito porque a gente está caindo na real, né? A Sargento Juliana, que é uma das responsáveis por ministrar as aulas a esses alunos, são duas vezes por semana que a Polícia Militar vem nessa escola e atende uma certa quantidade de alunos. Isso, a gente vem duas vezes para atender o sétimo ano, né? E um outro dia da semana atendendo o terceiro ano, aqui na Escola Sousa Bandeira. São quantos alunos aqui? Aqui dá um total de 415 alunos, são 205 do terceiro ano e 210, 310 do sétimo ano. E o ProERD, ele oferece um material didático para as crianças, adolescentes? O livro do estudante e o livreto com o dever de casa. Então, o aluno, quando ele leva o livreto para casa, ele pode sentar com os pais, pode fazer as atividades juntos, os pais compartilhar daquilo que eles estão aprendendo aqui na escola. Então, o ProERD não fica só aqui entre quatro paredes, porque quando o aluno vai para a sala e o pai pergunta, porque nós fizemos a reunião com os pais antes, os pais são conscientes, cientes do que nós estamos aplicando aqui na escola. Então, nós já dizemos a eles, né? Na conversão, quando os filhos chegarem, nos dias das aulas, chega, conversa, pergunta o que foi que eles aprenderam hoje com o ProERD. O coordenador estadual do programa disse que até o final do ano, em Cuiabá, 12 mil alunos devem participar do ProERD. Com as imagens de Paulo Henrique, apoio técnico de Tiago, André Jablonski para o Cadeia Neles. Com as imagens de Paulo Henrique, apoio técnico de Tiago Neles.